Olá, pessoal! Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma breve análise do debate que aconteceu, o debate entre os candidatos a presidente da República, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, na Rede Globo de Televisão. Queria destacar, principalmente, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro frente à própria Rede Globo de Televisão, quando ele foi lá no debate da emissora para criticar a grande quantidade de recursos que era colocada pelos governos anteriores ao seu dentro da emissora. O presidente fala em cerca de 6,9 bilhões de reais e que, ao longo do seu governo, esses valores foram reduzidos drasticamente. O presidente disse, inclusive, o seguinte, ele acabou com a mamata da Globo. Eu acabei com a mamata da Globo, foi o que disse o presidente neste debate da Rede Globo de Televisão. Inclusive, eu recortei esse trecho e vou trazer para vocês agora aqui no nosso canal. Vamos assistir aqui na tela. Nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma. Acabei com a mamata com eles e, bem como, botei um fim nos abusos da lei. Tem um esgotado, eu peço ao candidato Lula que se dirija ao púlpito e aos senhores que voltem aos seus lugares, por favor. Só pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. Bom, o presidente também, ele falou sobre a corrupção nos governos anteriores e disse que o principal candidato de oposição atualmente, que é o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, é defensor da legalização das drogas, da ideologia de gênero e que fez um governo que praticamente faliu o país. Foram 12,7 milhões de pessoas desempregadas ao fim dos governos do PT. Junto com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de novo chamado de ex-presidiário por Bolsonaro, foi criticado por Ciro Gomes. O Ciro que vem se notabilizando no PDT como um dos candidatos que ataca o modelo petista de gestão e, por isso, é inclusive acusado de também estar supostamente associado ao presidente Jair Bolsonaro. Todas as pessoas que fazem críticas ao Lula porque estão associadas a uma espécie de conspiração de acordo com a narrativa imposta pela Globo e por outras emissoras de televisão. Mas o Ciro disse, olha, quando o Lula diz que é inocente, é preciso que a gente veja duas coisas. Primeiro, a pior crise econômica da história do Brasil ocorreu durante as gestões do PT, Lula e Dilma. E a quem pertencem os R$ 16 bilhões que foram devolvidos no processo da Lava Jato, já que ele disse que não houve corrupção, disse que é inocente. Eu diria mais, eu iria mais longe. Eu acho que a questão da própria Lava Jato, as condenações em três instâncias, por quase a totalidade dos votos desses magistrados, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, já havia dito que a vara de Curitiba era a vara adequada para o processamento de Lula e depois recuou e voltou atrás. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse caso. Ele disse que Lula não é inocente. Lula está em liberdade porque um amiguinho no Supremo Tribunal Federal decidiu que ele deveria ser colocado em liberdade. Esse amiguinho a que se refere o presidente da República é o ministro Edson Fachin, que foi inclusive nomeado para o cargo pela Dilma Rousseff do PT e fez campanha para a Dilma em 2010, viu? Tem vídeo do Fachin fazendo campanha, nós temos aqui no canal o vídeo do Fachin fazendo campanha para a Dilma Rousseff. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Como disse, por todos nós, Gofredo Teles da Silva Júnior, em sua célebre carta, ao povo é que compete tomar a decisão política fundamental, que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica que deseja viver. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Bom, o ex-presidente Lula falou sobre a questão ambiental e disse que durante o seu governo o Brasil deu um show para o mundo na questão da defesa, da preservação do meio ambiente. O que não ficou muito claro, quando questionado, é exatamente por que a Marina Silva, que era sua ministra do meio ambiente, decidiu na época sair do governo, saiu atirando, romper com o governo, sair inclusive do PT, por conta de irregularidades inúmeras, de agressões inúmeras ao sistema de preservação do meio ambiente, a própria ingerência política do governo no Ministério do Meio Ambiente para aprovar projetos em favor de empreiteiras, que, afinal de contas, descobriu-se a posteriori, bancavam a governança lulista e da própria Dilma Rousseff. Houve bate-boca no debate da Rede Globo de televisão entre o famoso Padre Kelman, que agora é o candidato do PTB. O Padre Kelman substitui a campanha do ex-candidato Roberto Jefferson, que foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Padre Kelman, na sua primeira participação anteriormente, chegou a questionar esse fato. Quer dizer, como é que se indefere a candidatura de um que apenas cometeu uma impropriedade verbal ao fazer críticas aos ministros das altas cortes jurídicas do país ao mesmo tempo em que um elemento que é um ladrão foi condenado por crime de corrupção é considerado o maior artífice do maior escândalo de corrupção do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo? Como é que uma pessoa dessa permanece em liberdade? Como é que uma pessoa dessa tem suas condenações anuladas apenas para que possa ser candidato? Isso aí foi o Padre Kelman. E aí houve um bate-boca entre ele e o Lula. Foi um negócio bem acolchado. Vou trazer aqui também para você. Vamos assistir. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou votar sem presidente da República. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie. De gente mentirosa. De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor. Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio. Da igreja. Da onde você vem de igreja. E você enganou os padres. Que igreja eu sou. Eu sou. Candidato Kelman. Por favor. Não dá para debater uma pessoa que tem o comportamento de um fariseu e estendendo de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca. Quando alguém estiver falando. O senhor costuma dar o bolo pela boca, né? E eu fiquei de bem. Candidato padre Kelman. Falou. Por favor. Porque eu acabei o documento aqui. Respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Por quê? Eu sou cristão. Casado na igreja. Batizado. Crismado. E frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não percebeu. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui da minha frente. Porque eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu o seu candado laranja. E vai dar esse serviço aqui. E se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que pude dele. Alguém que não minta para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Bom, no terceiro bloco, novo enfrentamento. As mulheres, as candidatas Soraya Tronik, do União Brasil, e Simone Tebet, do MDB, voltaram a fazer críticas sobre o suposto orçamento secreto, que de secreto não tem nada. Na verdade, são as emendas de relator e sobre a qual o governo federal não tem nenhuma ingerência. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que, à época, vetou os valores do orçamento secreto. As senadoras candidatas insistem no mesmo tema. E o presidente afirma que elas, finalmente afirma que elas se utilizaram de valores desse mesmo orçamento. E agora falam contra o próprio poder que representam. Porque elas pertencem ao Congresso Nacional. Elas pertencem ao poder legislativo. E foi o poder legislativo que votou, aprovou e implementou as chamadas emendas de relator. E que a oposição ao presidente Jair Bolsonaro chama de orçamento secreto. Mas está lá no diário oficial. Não tem nada de secreto. Tanto é tão secreto que todo mundo fala sobre esse orçamento. E o presidente Jair Bolsonaro foi duro com a Rede Globo ao dizer que acabou com a mamata da Rede Globo de televisão e recebia a verdadeira fortuna do governo federal para noticiar coisas de interesse do PT, de interesse do governo. A propaganda governamental em demasia nos programas noticiosos da emissora. E também fazer a propaganda subliminar nos programas de entretenimento. Então o presidente Jair Bolsonaro foi bastante duro. E recebeu uma reprimenda do apresentador William Bonner. Quando o Bonner disse, olha presidente, o seu microfone foi desligado porque não é a sua vez de falar. Só pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. Foi um momento assim bem dinâmico do debate em que o presidente disse, olha, vou lá na toca do leão. E vou lá cutucar o leão com a vara. Não sei se é curta ou comprida, como sugere a presidenciável, a candidata a presidente Soraya Tronico. Mas que ele cutucou o fundo, cutucou. E provocou feridas, porque o Bonner se irritou o pessoal. Então esse é o nosso vídeo de análise sobre esse debate. Espero que você tenha gostado. Se você tem mais algo a comentar, deixa aí nos comentários. E vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.